Bom dia, meus amigos! Começando mais um dia aí pra vocês. Diretamente aqui do Brasil e hoje temos um compromisso especial. Quem tá aqui também dormindo, descansando, né Rubi? Comeu já, tomou um café. Já matou a saudade. Já matou a saudade, agora tá todo mundo aqui relaxando no sofá, né Heitor? Tá uma agitação aqui, o que vocês vão fazer, hein? Como assim, uma aventura no Brasil? Pra onde vocês vão? Gente, estamos indo para um evento aqui. Estamos indo para a Expo Motorhome 2024. A gente vai prestigiar esse evento lá em Pinhais. Estamos indo de carona, daqui a pouquinho a nossa carona chega. Vamos sair daqui de São Paulo, Rubiê, a região de Curitiba, Paraná. E lá a gente vai passar alguns dias, a gente vai estar lá junto com os nossos amigos e parceiros da Patagônia Motorhomes. Bora lá então, gente? Bora! E já estamos aqui na nossa carona. Nossa carona Patagônia Motorhomes. É, estamos indo de carona com o pessoal. Lá da montagem, da empresa. Durval aqui? Isso aí. A Dilson? No volante. No volante. Stephanie? Co-piloto. Co-piloto. Tá cuidando da música, do ar-condicionado. E tem que passar comida pra trás aí quando a gente sentir fome, hein? Bora que tem uma viagem aí de umas seis horinhas, hein? Paradinha aqui pra almoçar. Paramos num posto. Vamos pegar aqui comida. E a gente vai ver se vai pagar no quilo ou por pessoa. Por pessoa a vontade tá 30 e o quilo tá 70, né? Compensa mais pegar a vontade, né? Por pessoa. Por bem, né? Na hora que terminar de pôr e pensar, ver se vale a pena. E acho que eu vou comer mais, né? E aqui menos, né? É. E aqui estamos, meus amigos. Finalmente, depois de uma viagem longa aí. Expo Motorhome 2024. A gente vai daqui a pouquinho entrar. Estamos esperando aqui a Jaque da Patagonia Motorhome pra fazer as nossas credenciais. de entrada. A gente vai entrar como expositor deles. Olha só. Primeira vez que a gente tá vindo aqui na Expo Motorhome. Mas é bem legal. Muito grandona. Daqui a pouco a gente entra. Gente, entrando aqui na Expo Motorhome pela primeira vez. Gente, foi oito horas de viagem. Pegamos um trânsito lascado chegando aqui. Mas olha que legal. Vamos entrando aqui. É gigante. Gente, olha. Vamos ter que rodar tudo isso aí. Vem muitos Motorhomes aqui. Fazer trilha aí dentro. Fazer trilha aqui dentro. Muitos Motorhomes por aqui. Vamos procurar um stand da Patagonia Motorhomes. Que a gente vai ficar um pouco lá. Pra receber nossos seguidores, né amor? E depois a gente vai dar uma volta aí na feira. Mano, tem muita novidade aí. É isso aí galera. Chegamos aqui no stand da Patagonia Motorhomes. Como a gente falou pra vocês. Vamos mostrar pra vocês muitas novidades aí que eles trouxeram pra Expo Motorhome 2024. Tô aqui com o Tiagão. E aí galera? Tiagão. Tudo bom? Amigo proprietário da Patagonia Motorhomes. Ele que construiu a nossa casinha. Nossa casinha que chegou até o Alasca. Rapaz. Chegou longe, hein? Olha aí. Chegou longe. A Patagonia que foi o mais longe. Tem muito aí pela América Latina, mas Alasca... A gente foi o primeiro a chegar na Patagonia, lá na Ushuaia. Primeiro a chegar na Alasca. E tamo aqui presenteando o trabalho deles aqui na Expo Motorhome. Muito feliz aí por vocês. Obrigado gente. Obrigada. Aí pela presença ficar aqui com a gente. Vocês conversarem com a gente aí. Muitos seguidores de vocês. Tá sendo bem legal aí. A gente que agradece aí o convite de estar participando com vocês. É a nossa primeira vez aqui nessa feira, como a gente falou pra vocês. E gente, eles estão com o carro aqui exposto. É lindo. É uma casinha novinha. Linda, né amor? Novinha em folha, gente. E ele veio aqui pra fazer a exposição dela. Tá à venda. Não sei se quando sair esse vídeo vai estar à venda ainda. A gente espera que não, porque as condições dela estão incríveis. Mas ele vai mostrar uns detalhes da montagem que eles estão fazendo. Que, gente, eu fiquei impressionado. Eu acho que são os únicos que conseguem entregar o que eles entregam. Vamos mostrar pra eles lá, gente? Vamos lá. Vamos lá. Bom, aqui é uma Renault Master, zero quilômetro, modelo 2025. Essa é a nossa segunda Expo Motorhome. Ano passado nós trouxemos duas Sprinter. Esse ano a gente veio com uma montagem bem legal. Autonomia, bateria de vítio aí. Um sistema bem legal. Com móveis todos compensados na valsa. Vocês vão ver aí as imagens. E também com uma condição de pagamento bacana, né? Com um preço facilitado. Tô vendo aqui, ó. É veículo. Muita gente tá pensando, é só a montagem? Não. É o veículo já, tá? É zero. Não é usado, não. É a montagem. É mais a documentação. A gente tá entregando com placa, com licenciamento, com IPVA desse ano. Já pago. Zero quilômetro. É zero mesmo. A gente... Zarinha. Pra não gastar pelinho do pneu, a gente trouxe esse carro de cegonha de... Ah, ele não veio dirigindo? Não veio rodando. Não veio em cegonha. Tem que ter esse cuidado de guincho de São Paulo pra cá. Nossa. Pra que seja um veículo zero, porque dá 500 quilômetros. Aham. Então, pra entregar um veículo zero pro cliente, a 499. Sendo que, aqui não tem financiamento, aqui de montagem. Vocês podem ver na Expo Motorhome. A gente conseguiu um parceiro que tá nos ajudando aí, ó. Entrada 40%, financia 60% em até 60 meses. Opa, peraí, 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 peraí. Você tá financiando o carro? É isso. Financiando o Motorhome. Financiando o Motorhome. Gente. Então, olha que legal. Eu nunca vi isso, financiar o Motorhome. Nunca vi. É a primeira vez que eu vi isso. É legal, né? Financiar o Motorhome. Então, você tem 40% de entrada e o resto eu financia em 60 meses. Em até 60 meses. Caramba. Com taxas ainda bem legais, todas abaixo de 2%. Na média, tá dando 1,4% aí de taxa. Que é uma taxa normal pra financiamento de veículo aí. Pois é. Um veículo com ótimo custo-benefício, tá? Essa aqui tá 4,99. A gente tem modelos a partir de 4,69. Essa aqui, pô. Vocês vão ver. Tem um tapetinho. Tem um ar-condicionado de 12 volts. Um carro super completo. Tá 4,99. Mas, então, assim. A gente trouxe algo inédito pra Expo Motorhome. Um carro aí beirando 1 milhão. A gente trouxe um custo-benefício bem legal. E aí eu tô explicando pro Rodrigo como a gente conseguiu isso. Pô, mas como vocês conseguiram isso? É. Tão colocando peça vagabunda, peça de segunda. Tão barateando como esse negócio aí. Eu perguntei assim, ó. Você me entregou uma qualidade que eu cheguei no Alasca. Esse carro vai chegar no Alasca também. Cara, esse carro tá com qualidade excelente. A gente diminuiu o nosso prazo de montagem. Esse Motorhome foi construído em 21 dias. Hã? Há 21 dias. Sério? Através de quê? Processo de padronização Fabril. Então a gente diminuiu muito o nosso custo Fabril de produção. A gente tava com o nosso amigo Sinivaldo aqui, Valério. Que tão com o Motorhome aqui na Expo, já acampado. Que o prazo de entrega dele era fevereiro. Então a gente tá diminuindo muito. Você antecipou a entrega. Então você diminuindo o custo da mão de obra. Padronizando o processo. Ajudando a qualidade. E também no custo. Então a gente conseguiu aí fazer o quê? O Motorhome sair do artesanal pra um processo mais industrializado. Ganhando o quê? Margem. E a gente ganhando margem a gente faz o quê? Tá repassando aí pra que mais pessoas possam entrar no campismo brasileiro. Quer dizer, vocês basicamente montaram uma linha de montagem igual fábrica mesmo. Exatamente. E entregam carro igual aí. Exatamente. Linha de produção. Essa é a ideia. Nossa, que show. Claro que fazemos carros personalizados. Vocês conhecem aí. É, o nosso é. É um dos. Tem carros assim também. O prazo é diferente. O preço é diferente também. Sim. A gente tá fazendo esse printer com slide-out, uma série de coisas diferentes e bem customizadas. Claro, o prazo aí é diferente. O preço também. Mas tem uma linha também que a gente tá trabalhando padronizada. Com preço e entrega muito rápido e muito vantajosa também. E o carro zero. O carro zero. Zero zero. Garantia. Garantia aí, ó. Da fábrica, garantia da montagem. Essa é uma Renault. Essa é uma Renault Master. Renault Master é 2025. 2025. Olha aí como ela tá. Vamos mostrar pra galera aqui. Primeiro, pode tirar o tênis? Não precisa, porque já tá com carpete. Ah, tá com carpete. Aqui, ela é todo vinílico, tá vendo? É piso vinílico, já. Vocês tão vendo. Aqui, ó. Já tô vendo aqui uma coisa legal que tem a escadinha de acesso. Ela recua empurrando. Recua empurrando aqui, ó. Então. Vem aqui, tá vendo? Tá. E aqui, ó. Você puxa de volta. Show. Deixa eu entrar aqui, dá licença. Vamos mostrar a primeira parte do carro aqui. A cabine da Renault Master. Olha. Cheira novo, hein? Cheira novo o carro. E ó que legal. Eles têm os blackouts. Vai com os blackouts? Vai com os blackouts. Vai com os blackouts. A gente que usa muito os blackouts. Quem acompanha nossos vídeos sabe que a gente tem um isolamento térmico muito bom. Não só isolamento térmico, mas iluminação também. Então a gente, no frio e no calor, tem tido aí um conforto. Um conforto térmico muito maior depois que a gente começou a usar. Faz tempo que a gente tem, mas quando a gente instalou, viu a diferença. É muito grande. Gente, olha. É um carro... É assim, é a primeira vez que eu entro numa Renault Master. Ele parece um carro bem largo, né? É. Ele é mais largo que a Sprinter e por isso a gente conseguiu fazer duas camas, né? Então tem uma cama de lado, né? Você dorme de lado ali. Então, dando um metro e noventa e um metro e noventa por um e cinquenta e uma cama aqui na frente menor. Um metro e noventa por um metro e vinte aqui na frente. Que é essa aqui. Que é essa da frente. Essa... É uma genete que vira a cama até aqui na frente. Ah, igual aquela que eu tenho. Que ela traz pra cá. Exatamente. E monta uma segunda cama com um e noventa. É, o legal dela de ser... A Master, ela é bem largona, então ela consegue chegar a uma cama de um e noventa. Então não precisa ser aquela cama igual a nossa de comprida assim, né? Então aqui a gente já tem esse móvel aqui funcional, porque ele além de ser cama, ele também é mesa de café da manhã. Uma mesa, né? Uma mesa de praça e refeições, né? Aqui também é uma cor. Aqui também tem aí uma extensão, né? Pra... Pra... Pra pia. Já que a gente não trouxe a bancada até a frente pra gente conseguir vir com a cama até aqui. Ó, vou dizer que eu gostei disso. Eu tinha uma... No meu, a gente tinha uma dificuldade às vezes de abrir, porque isso ficava pra fora. E ele ser embutido assim, ele facilita a abertura da cama aqui, então forma bem mais tranquilo. Legal, ficou bem bonito essa extensão aí que você montou, hein? Show. Aqui também na porta, ó, já vai também com janelas. São quatro janelas. Quatro janelas. Todas com acrílico duplo, telinha mosquiteira, o blackout. Como é que faz aqui? Assim... Ah, tá. Essa é o blackout, tá vendo? E embaixo. E aqui, essa aqui puxando, você tem a tela mosquiteira. Então você tem quatro janelas, dois de cada lado aí, no motorhome. Como é que destrava aqui? Para destravar, você tem que ficar mais fácil que as duas mãos, né? É. Aqui, ó. Segura uma... É muita tecnologia. Aí, ó. Facinho. Show. Todo o revestimento aqui, ó, é feito no couro náutico. Couro náutico. Isso aqui pode molhar, não mofa. É aquele couro que se usa nas lanchas de assento. Então, dá um acabamento bem legal, ó, só. Aqui tem uma espuma aqui, no teto, nas laterais. Dá um acabamento bem sofisticado. O que você usou de isolamento aqui na... Ele é todo com lã de rocha. Lã de rocha. Lã de rocha. Legal. Tá. Lã de rocha. Esse revestimento é bem bonito isso aqui, viu? Esse material aqui. Você pode escolher, por exemplo, for numa montagem, escolher outras cores. Esse aqui é... Ou ele só... Por enquanto ainda tem essa clarinha só. Esse só tem esse clarinho, tá? Eu tenho outros tipos de revestimento. Tá. Então, eu tenho fibra também, tá? Que é outro tipo de revestimento que a pessoa pode escolher. Certo. E aqui é o quê? Aqui é um armário. Aproveitamos aqui. Aproveitou o espaço. A gente tá colocando as coisinhas aqui da fibra. A Gi reclama bastante do nosso. Fala que aqui podia ser um armário, porque a gente tem a máquina de ar-condicionado. Mas o dele aqui, pode aproveitar e montou uma... Dá pra colocar um monte de coisa aqui, hein? Dá. Vai estar ou não? É, bem longo esse... Esse... Bauzão aí. Esse aqui eu achei interessante. Bonitinho esses push-lock. Você aperta, puxa aqui. E olha o tamanho desses armários aéreos, que da hora. Olha, que show, hein? O acabamento de vocês tá lindo, hein? É, melhor. Compensado naval? Tudo compensado naval, as portas laqueadas. É um tipo de fórmica ou é laqueada diferente? Na porta, laqueada é um tipo de pintura. Ah, tá. O que é a vantagem? Porque ele não fica com fita de borda aqui, às vezes descolando na ponta. Que descola. E também dá acabamento, não fica aquele pretinho. O acabamento dela fica melhor na forma. Um belo acabamento, hein? Bem bonito. Show. Vamos ver aqui o restante. A gente tem os interruptores, a parte elétrica aqui. Esse é um K7? Esse é um K7. A gente tira lá por fora. Esse valor aí é com K7. Não é nem porta-pote. Não, não é porta-pote. Gente, vamos entrar aqui no banheiro. Posso pisar com o tênis mesmo? Deixa eu entrar aqui pra não... Gente, é um banheirão. Olha o tamanho disso aqui. Dá um toquezinho aqui, ó. Vamos lá. Um toquezinho aqui, ó. Nossa, gente. Olha só que luxo, gente. Que da hora. Que show. Gente, é um banheiro de respeito, hein? Isso daqui... Mostra aqui pra mim, Thiagão. Isso aqui abre... Aqui é embutida pra ganhar espaço, tá? Tá. Perta aqui, ó. Aí você... Abre aqui. E nem precisa mudar a torneira, tá? Vem aqui. Fechou. Aham. Aqui pode... Do jeito que tá aqui. Ah, tá. Fechou. E... Fica embutido praticamente na parede. Não atrapalha o movimento, né? Pra ganhar espaço. Pra ganhar espaço. Tem esse secador, né? Essa de toalha, né? Toalheira elétrica. Uma clarabóia no teto. Clarabóia aqui, galera. Três velocidades importadas. Nossa, que show. Você... É lindo demais isso aqui. Olha lá. Clarabóia funcionando. Tudo novinho. Cheirando a novo. Meu Deus. Ralhozinho bacana, linear que a gente tá usando. Ele pega bem mais áreas. Como é que é? Ah, gente. Olha só. Isso ajuda bastante, ó. É um ralo. O ralo d'água é nas extremidades, né? Então não tem aquele negócio de ficar acumulando água. Impulsando em um determinado ponto. Porque ele praticamente abrange toda a área aqui do piso do banheiro. Legal, hein? Esse aqui é uma novidade. Não tinha visto ainda. É. Esse tipo de ralo. Que da hora. A gente olha. Esses vasos aqui dão muito... Dá muita facilidade na hora de limpar. Porque você tira ele por fora. O porta-pote é embaixo do... O porta-pote, no caso, aquela caixa onde a gente retira pra jogar. Fica por fora. Você tira lá. Não precisa desmontar nada aqui dentro do carro. Exatamente. Faz toda a diferença. Iluminação. Toda em LED aqui, né? Fita de LED. Micro-ondas. Micro-ondas. Micro-ondas também tá incluído aí no pacote. Tá. Esse carro tá com baterias? Esse carro tá com uma bateria de lítio da JH Power de 280 amperes. 280 amperes. Isso. Baita autonomia. Olha aqui, ó. Aqui você consegue olhar nível de bateria. Olha, tem um painelzão aqui agora que eu vi. 7 polegadas já. Nível de bateria, inclusive com histórico de mínimo, máximo. Você consegue ver por dia aqui quanto você tá gastando. Aqui a tomada, quanto que tá entrando de energia dentro do seu motorhome. Ele tá na tomada agora, então ele tá carregando. Ele tá na tomada agora, a gente tá carregando ele, tá? Nível d'água. Aqui ele tem as caixas de água potável e servida, tá? Podendo ser configurados isso aqui, pra aumentar as caixas. Se a pessoa escolhe ter a caixa de esgoto de águas negras, ele tem a opção aqui. Aí eu coloco uma mais aqui. Isso, eu configuro aqui, tá? Nível de conforto interno ou externo. Então quando você tava lá no gelo lá, isso ajudaria bastante. Aqui também eu tenho sensores de gás carbônico, GLP, metano, fumaça, dentro do motorhome. Então aqui já tem alguns números que a gente faz testes. E aí se tiver algum tipo de gás, fumaça, toxo, ele vai emitir um alarme. Vai apitar. Vai apitar pra que você tenha esse controle aqui. E aqui é um comando pra você usar aqui, às vezes pra ligar uma tomada, enfim, automático. Fora isso, tem os botões de água potável, de bomba, né? Bomba. Água, inversor que você pode ligar e desligar aqui, porque praticamente tudo é 12 volts. Se eu desligo o inversor, a casa continua normal, toda iluminação. O que que vai desligar aqui? Toalheiro, que ainda é 220, tá? O toalheiro. E também 220 tem o micro-ondas. E o micro-ondas, só. E tomadas, no caso aqui. E tomadas se você precisar. Pra carregar. 12 volts, né? Sim. E essa geladeira aqui? Essa é uma geladeira da Elber, 120 litros. Se a gente tá trabalhando com ela há algum tempo. O que que a gente gosta muito dela? Primeiro, a garantia que tem 3 anos, então, ajuda muito e tem garantia em todo território nacional. Segundo, é o tamanho do freezer. Deixa eu mostrar aqui pra galera. Geralmente, não é o seu caso, mas Frigobar tem um freezer pequeno. Olha o tamanho desse congelador, gente. Esse congelador, ele tem 30 litros. 30 litros. Então, ele ajuda muito. Geralmente, Frigobar, você não consegue nem colocar um pó de sorvete com os litros. Não, ele é pequenininho assim, né? Ele é pequenininho. Cabe, tipo, uma garrafa. E olha lá, hein? E olha lá. E aqui, o freezer é o motorhome. Muito grande. Fora isso, todas as prateleiras dele, inox. Ele tem também, isso aqui que já é próprio pra motorhome, né? Então, ela já segura as coisas pra não cair, conforme o carro tá andando. Então, ele, tudo, ó, tem negocinhos pra prender já. Travas, né? Já pra segurar. E já todas inox. Nossa. E ela, o total dela é quantos litros? 120 litros. 120, sendo 30 de freezer. 30 de freezer, né? Nossa, gente, é grande. É grande. E o legal é que ela não é uma geladeira que ocupa tanto espaço, né? Olha a trava dela, que legal, pra não abrir. Essa trava já faz parte dela, então, não abre em movimento, né? Já não é uma adaptação, já abre em movimento. Digital, a temperatura. Ah, essa é uma coisa legal também. Você pode ali aumentar ou diminuir digitalmente. Digitalmente não é igual a minha, que é por botão. E, gente, a cor é linda. Cor preta, combinando com os detalhes aí dos puxadores. Fantástico, fantástico. E esse equipamento aqui, o fogão e pia é uma peça só. Pois é, a gente tem dois tipos, né? A gente tem o tipo de cooktop duas bocas com a pia tradicional. Aqui pra feira a gente decidiu trazer essa pia importada aqui. Que ela tem a tampinha, que pode ser bem útil aí se você lavar a louça. Pode colocar aqui um outro escorredor, alguma coisa. Ela economiza espaço dentro do motorhome. Então, ela é bem prática aí pra você conseguir cozinhar e fazer as coisas. Ela é própria pra motorhome, então também, essa gradinha, você pode... Travada, né? Ela é travada, tem borrachas. Então, o ruído dela com o motorhome andando... É mínimo. É zero. Zero. Não tem ruído. Então, isso é uma coisa boa. A gente está dirigindo, eu falo pra gente direto. Ai, amor, você esqueceu as coisinhas do fogão lá e tá batendo. É, geralmente eu tiro o nosso. O nosso a gente tira. Porque senão ele fica batendo, né? Pegando, né? Eu gosto muito do Venax, tem forno. A gente fica bastante. É, o nosso é o Venax. É, mas ele tem esse probleminha de ruído. Do ruído dele. Porque ele não é próprio pra motorhome, então você tem que colocar um paninho, alguma coisa. Os novos ainda vem a travinha na porta. O seu, na época, não tinha, né? A gente tá com o imã. Agora a gente colocou o imã. E tá dando bem, tá dando bom. Agora os novos já vem com a travinha. Esse já é pra motorhome, então ele é mais fácil. Tanto a instalação, né? E quanto o nível de ruído dele é zero. E ele, essa torneira aqui, flexível também. Ela entra pra aqui. Fácil de fechar. Ela trava também esse vidro? É, aqui automaticamente ele tem. Ela já tá, ela já fecha aqui e acabou. E não fica batendo. Não. Tem aqui os nichos. Uma luzinha. Olha, nossa, uma luzinha? Um LED aí, um farolete. Olha que lindo que ficou. Que bonito. Isso aqui é o quê? Esse material aqui? Esse é um adesivo de parede. Esse é aquele adesivo? É um adesivo mesmo, decorativo. Lindo, hein? Tá combinando com a... Com toda a decoração do carro, a cor também. Tem que dar os parabéns pro seu designer aí que tá... Deixa eu mostrar uma coisa que eu não mostrei da... A porta do banheiro. É de vidro. É de vidro. Gente, é quase um espelho. Vocês estão se vendo aqui? A gente tá se vendo aqui, ó. Que lindo, gente. Trava na chave aqui, pra não bater enquanto você tá dirigindo. Isso aí. Aí, travadinho. Ó. Tá bom. Fecha por dentro, então tem vazamento. Não tem risco nenhum de vazamento. Que lindo, gente. E ela fica toda por dentro. Olha. Tem aqui o isolamento também, pra não passar água. Show. Essa... Essa... Esse revestimento aqui é um revestimento de madeira. Isso é fórmica. Essa é a fórmica. Essa é uma fórmica. Essa é a fórmica. Linda. Olha. Laqueada é no branco aqui, né? É. Uma novidade que a gente trouxe também, que é o lançamento da fórmica. É essa pia aqui. Essa pia, na verdade, é como se fosse uma fórmica, mas com uma espessura bem mais grossa. O legal dela é que ela pode qualquer tipo de temperatura. Se você risca ela por baixo, ela não é outra cor. Então, é a mesma cor aqui. É como se fosse uma pedra. Então, ela não vai mostrar. Então, a vida útil dela... É maior. É maior e a manutenção dela é muito baixa. E outra, o peso dela é muito leve. É, eu tô vendo. Na aparência, você vê que ela é bem levinha. Então, você ganha peso no motorhome, com um motorhome mais leve e com baixa manutenção. Que legal. Complementando aqui a pia. O armário da cozinha aqui, temos quatro gavetas. No caso aqui, é... Acho que isso aqui é uma finalização, né? Mas você aproveita... É, porque aqui é a parte do encantamento. Você aproveita esse espaço aqui pra guardar coisas. Olha só. Faqueiro. Faqueiro. Faqueiro personalizado da Patagônia. Mais uma aqui. Gavetão. Show, hein? E aqui embaixo? O que que é, Tiagão? Esse aí pode ser usado... Puxar ele ali na parte preta. Aqui? Isso. Só puxar? Ah, é um banquinho. É isso. Ele pode ser usado pra ajudar a subir na cama. Ah, você... Porque ele facilita ao acesso à cama. Você pisa aqui. Isso. Ele chega até aqui e aí facilita pra você dar um pulo aqui na cama. Gente, a cama tem quanto? 1,90? A cama tá com 1,90 por 1,50. 1,90 por 1,50. Ó a TV aqui no quarto. Olha, é impensável eu falar assim no nosso modelo de carro, você ter uma cama que a espessura, que a largura dela seja 1,90 de lado. Isso faz com que o projeto seja muito mais... Você reduz o tamanho da cama. Você coloca aqui no fundo e dorme de lado assim, ó. Faz muita diferença pra gente. Além disso, no quarto aqui, o revestimento também. Aquele material que tem no teto aqui. Que é tipo um... Coronáutico. Coronáutico. Bem resistente. Bem resistente, não mofa. Não mofa, é importante. Não tem esse risco aí, porque ele já é feito pra aguentar a umidade, né? Essas janelas são o mesmo tamanho da frente? Mesmo tamanho. Mesmo tamanho. 70 por 50, com blackout mosquiteiro em todos. Blackout mosquiteiro, controle aqui de iluminação. E o legal dessa janela, que é um modelo novo, porque o blackout antigamente era assim. Ele ou descia tudo ou subia tudo. Aham. Agora, esse modelo, ele fica na metade. Por exemplo, ali você tá filmando agora. Aham. Ele tá parcialmente fechado. Tá. Então, se você não quiser fechar ele totalmente, se quiser só um pouquinho, você consegue. Tá. Ele tem... Ele para na metade. Ele para na... Ou em qualquer ponto que você quiser. É. Se você quiser abrir só um pouquinho... Pode. Pode abrir. E, além disso, tem aqui um ar-condicionado 12 volts, é isso? É isso aí. Essa máquina aqui, ela fica em cima do teto do carro? Fica em cima do teto. É o lançamento da Resfriar aí, né? Resfriar começou esse ano a trabalhar com ar-condicionados também. Certo. Ele tem o mesmo furo do climatizador. Então, a gente já tá trazendo em todos os carros, não mais o climatizador, mas o ar-condicionado. Tá. E ele pode ser usado também como climatizador. Porque ele ventila, né? Ele é um ventiladorzinho também. Também. Mas ele também tem a função de ser usado como ar-condicionado e direto na bateria. E ele tem água? Assim, não tem água igual ao climatizador. Não tem água igual ao climatizador. Então, ele é um ventilador. Um ventilador e ar-condicionado. E ar-condicionado. TV, quantas polegadas? 24 polegadas, Smart TV. Smart TV. A tomada 12 volts da TV? É. Aqui já é uma TV, a gente, eu tô vendo ali, ó. Já convertida, então, pra utilizar em 12 volts. Essa TV, ela tem entrada? Na verdade, ela nem é convertida, porque ela tem entrada a 12 volts. Tá. Ela já se encaixa perfeitamente ao 12 volts. Que espetáculo, gente. Armários aéreos. Dois armários aéreos. Grandes. São bem grandes, gente. Acabamento muito lindo. Tiagão, tá de parabéns, viu? Tá. Lindo o carro. E com as condições que você tá colocando aí pra venda, vai ser um sucesso com certeza. Vamos partir pra área externa aqui, mostrar pra galera o que que tem de itens. Já vi que tem iluminação. Iluminação. 12 volts, todo, esse todo é elétrico? Não. É um todo da Tirã, manual. Porque ele é tão leve, tão fácil de abrir e fechar, que nem que eles... Ele não tem aquelas barras que, às vezes, o pessoal topa dar de cabeça nelas, porque acaba no venda. Esse aqui, ele vem numa peça só toda superior aqui, né? E a mão, ela fica toda embutida nele. E é bem leve mesmo, hein? Então fica bem bonitinho a estética. Linda, linda. E a cor dele, preta também, muito bonita. Vamos mostrar a cozinha externa pra galera aqui. Cozinha externa com pia. Água quente e fria. Água quente, água fria. Tudo lá dentro também, as torneiras. Todas com água quente e fria. Não só aqui fora, mas as internas também, água quente e água fria. Fogão. Uma boca. Legal. Esse, só pra mostrar aqui. É só empurrar. Aqui tá com algumas coisinhas ali. Empurra ou fecha a tulha? É uma tulha com chave. Só empurrar. Empurrou. Veio aqui. Fecha a tulha. Trava com chave. Já era. Acesso da rede externa vai ser aqui embaixo. Essa torneira aqui, essa saída? Essa é o bypass. Porque você pode carregar a água pela caixa d'água. Ou simplesmente, se você quiser, você pode colocar aqui na água. Por exemplo, eu tô num camping. E ela vai direto pro seu motorhome. Então, quer ter água ilimitada. Ela não vai passar pela sua caixa d'água. Ela vai direto pra casa. A pressão de fora. Exatamente. Então, a sua bomba desliga. A sua bomba desliga. Então, você quer ficar tomando banho de duas horas. Sim. Não tem problema. É que tá aqui, uma água externa. E aí, você dá um descanso também pro bom. Legal. Bacana. Isso aí é legal pra quem vai em camping. Parte de trás. O step, a gente colocou ele aqui. Uma capa de fibra. A gente, antigamente, tinha uma capa de lona. A gente já vê que uma capa... Fibra. ...reforçada. De padrão já a Patagônia. Aqui. Aqui dentro já tem um cadeado. Consegue... Travar. Travar. Escada. Escada de acesso. Escada de acesso superior aí. Quantas placas que ela tá vindo? Ela tá vindo com duas placas de 155. Porque é o espaço que tem ali, por causa do ar-condicionado. Sim. A gente não conseguiu colocar uma terceira pelo espaço. Abrindo aqui, temos o acesso a... Aqui nós temos a túlia. Túlia do gás. Do gás, que a gente deixa isoladinho. Você isola ele. Isso. Com furo embaixo, né? Porque o gás... O gás é pesado. É pesado. Ele sai, né? Se tiver ali um vazamento, ele desce ali. Fica um espaço bacana aqui de porta-malas ainda. Sim, olha o tamanho, gente. Dá pra colocar muita coisa aqui, ó. Eu não vou abrir essa porta aqui, gente. Porque ela tá numa... Tem o engate de um trailer aqui perto pra não ficar pegando. Mas já dá pra ter a visão aqui do tamanho do porta-malas. Cabe muita coisa aqui, hein? E lá a gente fica com as portinhas pra manutenção de hidráulica e elétrica. A hidráulica e elétrica estão ali. Estão ali. Você tem bomba, acumulador de pressão... E toda a parte de bateria. E parte de baterias ali. Inversores. A caixa d'água... A caixa d'água fica embaixo, tá? Ela tem 109 litros, porque a Master não é muito alta. É. 109 litros. Se a pessoa quiser mais água, pô, quer ter uma autonomia maior de água. A gente consegue complementar com uma água aqui nessa área aqui. Caixa interna. E aí faz uma caixa interna, complementa e interliga uma com a outra. E caixa servida? 92 litros. 92 litros. E tinha uma portinha aqui que eu perguntei pro Tiagão, pra que que servia. Você pode fazer o uso do que você quiser, né? Colocar, guardar, armazenar coisas. Mas também pode ser pra... Pra usar como mais uma bateria. Essa aqui tá vindo com uma de 280. Uma de 280. Então já vem com uma autonomia bacana. Mas se você quiser colocar mais uma, dá pra colocar já. A gente já deixou o espaço ali já pronto. Mas se você quiser usar como outra coisa, pode até usar como uma caixa d'água, inclusive. Você pode usar. É um espaço que a gente deixou ali pra, enfim... Customizar. ...para a pessoa o que fazer. Exato. Lembrando que esses 280, como o Tiago falou no começo, são 280 amperes de bateria lítio. Lítio. Live Pio A4. Exatamente. Muito mais eficientes do que as de chumbo ácido. Exatamente. Nesse preço você tá vendendo com lítio? Com lítio. Nesse preço. Rapaz, você tá dando de graça isso aí, hein? Isso aí. Daqui a pouco eu vou pegar esse carro pra mim. Pra vender. Pra vender. Tenho que dizer, é um carro lindo. Realmente também há de concordar que a Renault fez um carro aí. Esse modelo da Renault, o Master, tá lindo. Maravilhoso. Tiagão, isso aqui é pintura? Isso aqui é adesivo? Isso já é do carro? Essa tampa aí do capô? Esse aqui é um adesivo, tá? Aqui é uma pintura, um para-choques. Então é uma pintura original, ele vem de plástico preto, né? Então a gente faz uma pintura. Ah, isso aqui você customizou a frente dele? Aqui nós customizamos. Era preto? Era preto. Tá. Aí a gente fez a pintura e aqui colocou um adesivo. Tanto na frente como nas duas laterais e na traseira também. Que aí dá um estilo legal. Ficou muito bonito, hein? Tava falando, pessoal, que a frente desse carro aqui tá demais, hein? Ele ainda tem os LEDs, né? É. Esse LED aqui fica bem legal. Máscara preta que fala, né? Tá escuro assim o farol. Olha, tá uma frente de carro imponente, hein? Um monstrão. Sabe a motorização dela? É diesel? É diesel. Agora você me pegou a técnica do carro. O motor do carro. Mas é, a gente vai deixar aqui embaixo a motorização do veículo. Mas é um carro aí, tração dianteira, mas muito eficiente. Já ouvi falar que é muito econômica em combustível também. Um baita carro, hein? Lindo. Ar-condicionado? Ela tem ar-condicionado. Ar-condicionado na cabine. Ar-condicionado na cabine de série, já, porta, vidro automático. É um carro completo. Carro completo. Carro de passeio, praticamente. É um carro de passeio. Econômico, fácil de andar. Prático aí. E com um precinho campeão. Meu Deus do céu. Então tá aí, meus amigos, ó. R$4,99 é o preço aí que você tá vendendo esse veículo aqui com financiamento de 60 meses também. Mas, não só essa versão, você tá com essa proposta de veículo aí à disposição. Exatamente. Pra entregar em quanto tempo? Então, se for nesse... Nesse... Nesse layout. A gente já tem alguns da pronta entrega, tu tem esse e já tá saindo outro. Então, dependendo, você já sai com o carro. Em questão de um mês, fechou o contrato, deve estar com o carro. Mas a gente tem um prazo muito rápido de entrega desse layout. Então, falei pro Rodrigo, esse carro foi feito em 21 dias. 21 dias. Então, assim, é bem rápido porque a gente já tem tudo modulado. A gente fez um processo de abril que ganhou muito prazo. Então, ajuda a gente a fazer entrega. A gente tava com os clientes aqui agora na Expo, que iriam receber os carros em fevereiro. E eles já estão com o carro aqui já. Então, a gente tá adiantando as entregas dos motorhomes por esse processo aí que a gente automatizou bastante. Show! Você tá um cara veloz nas montagens, hein? Tenho certeza que não tem nenhum que se compara a isso. Duvido que entregue um carro aí com tanta velocidade. E, gente, lindo mesmo, hein? Parabéns. Tô muito feliz aí pelo progresso de vocês. O nosso carro já é um carro maravilhoso. Conseguiu chegar aí ao Alasca. Nos levou com todo o conforto. E imagino também que esse aqui tá seguindo o mesmo padrão de qualidade que você colocou no nosso. O carinho que você fez no nosso carro. A atenção que você nos deu. Então, é só agradecer aí você porque você fez parte do nosso sonho também. Ah, legal. Eu que agradeço. Vocês são meus queridos. Parabéns, viu? Então, meus amigos, se vocês quiserem mais detalhes aí desse veículo, mais detalhes técnicos aí. A gente foi mostrando pra vocês bastante coisa a respeito dele. Mas se vocês quiserem mais detalhes aí tanto a respeito das especificações do carro, como também essas condições de pagamento e prazos, eu vou deixar aqui o telefone do Thiagão. Entre em contato com ele que ele vai ter o maior prazer de atender vocês pra saber um pouco mais a respeito desse lindo carro aí e dos projetos que ele tem pela frente aí. Beleza? É isso aí, meus amigos. Concluímos nossa visita à Expo Motorhome, que foi em Pinhais, Expo Motorhome 2024. Foi muito legal a gente ter participado desse evento aí no Expo Motorhome 2024. Pudemos lá conhecer muitos seguidores nossos que realmente, gente, vocês são fantásticos, vocês são incríveis. Todos que a gente pôde conhecer lá foi muito legal. A gente que tá fora viajando, principalmente fora do Brasil, não tem ideia de em quantos lares a gente consegue, com os nossos vídeos, tá entrando e acaba que quando a gente conhece os nossos seguidores, a gente recebe um carinho que a gente não imaginava que era tão grande. Realmente a gente tá muito feliz, queremos agradecer a todos vocês que nos encontraram lá na Expo, assim também os que não puderam nos encontrar, que nos mandaram mensagens aí carinhosas e a gente ficou muito feliz de poder ter participado desse evento. Foram quatro dias que nós ficamos lá. A gente acabou também não conseguindo gravar toda a exposição em si, porque também, além de ter conhecido muitos nossos seguidores lá, a gente ter dado bastante atenção, tirar bastante fotos, a gente também reencontrou amigos, pessoas que fizeram parte da nossa viagem aí, amigos queridos que há muito tempo a gente não os via. Foi realmente um encontro de viajantes nessa exposição, a gente tá muito feliz de ter encontrado muitos amigos novamente e a gente acabou aproveitando os dias lá pra matar a saudade dessa galera incrível viajante aí que marcou boa parte da nossa história dessa viagem, né? Tamo de volta aqui, a nossa casa. A cachurrada ficou bastante saudade, né? Oi Toto. O Toto tá aqui com a gente. A Rubi vem de vez em quando só, porque ela gosta de ficar mais com o meu sogro lá, né? Ela é a guardiã do meu sogro. Ela protege ele. Agora o Heitor já não. O Heitor, enquanto a gente tá aqui, aproveita. Fica grudado. Fica grudado com nós. E também temos mudanças aqui, gente. Depois que a gente retornou lá de Pinhais, a Gi falou, ah, eu vou cortar meu cabelo. Cortar o cabelo, pintar o cabelo. A gente tem que aproveitar que a gente tá no Brasil e fazer esse tipo de coisa. Nos Estados Unidos, é bem complicado fazer. E aí vocês ficam falando, ah, vai cortar o cabelo. Ah, por que você não pinta o cabelo? Gente, é tudo em dólar, né? Quanto é que custa o masculino? Ó, o masculino é 40 dólares. Mínimo. Barato é isso. Barato é isso. Convertendo não dá, né? A gente não ganha em dólar. Imagina o feminino. 40 dólares dá 240 reais. Pra fazer a unha é mais uns 65 dólares, 70. Cortar o cabelo também é caro. O feminino vocês sabem que é mais caro. Pintar, então, gente, nem pensar mais 100 dólares. Então... Deixa eu mostrar pra galera aqui, ó. Fez luzes, cortou curtinho, deu uma rejuvenescida. Vocês gostaram? Deixa aí nos comentários o que vocês acharam. E é isso que o Rodrigo falou. A Expo Motorhome foi muito legal pra gente. Foi uma experiência incrível. A gente espera poder estar aqui no Brasil também o ano que vem. Pra gente poder participar desse grande evento que foi a Expo Motorhome. E encontrar mais de vocês por aqui. E vamos finalizando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho